Eu disse sim, mas não disse agora Eu disse quero, mas em outra hora Deixa eu te conhecer Me diga quem é você O teu olhar me desmonta inteiro E o teu sorriso é o sol verdadeiro Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Quero um amor que resista o tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Um coração que me entende Eu quero colo, eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor Deixa eu te encontrar A tua voz não sai da minha mente E o meu desejo é seguir em frente Deixa eu te conhecer Me diga quem é você A nossa história pode ser tão bela Até os anjos vão sonhar com ela Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Quero um amor que resista o tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Um coração que me entende Eu quero colo, eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor Deixa eu te encontrar Que lindo, que lindo, que lindo Dedico a... Dedico a...